Olá a todos do canal, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu vos trago Almanac Tex número 51 de fevereiro de 2019 Eu tinha dito no vídeo de compras anterior que é Almanac Tex 12, mas é porque eu confundi o preço em reais que é 12,90 Ou seja, 13 reais esse gibi foi, aí eu me confundi Bem, esse Almanac Tex é uma publicação recorrente da editora Mythos, eu acho que é anual Anual pelo menos semestral, é porque eu nunca consigo acompanhar direito E aqui a gente tem uma história chamada O Segredo de Lilith Lilith é desenhada pelo Civitelli e texto de Bozelli, certo? Lilith, quem é Lilith? Lilith era a esposa de Tex, né Foi com ela que ele teve o primeiro filho, que é Keith Wheeler, né, primeiro e único E foi com essa índia que salvou a vida de Tex, nas primeiras histórias dele Que se tornou sua esposa, o amor da sua vida foi a Lilith E aqui traz uma história bastante interessante de quando Lilith era criança Foi mandado pra estudar num convento E um dos padres aqui, ó Cuidado com isso, Lilith O padre chegou de madrugada batendo na porta dela Cuidado Certo? O padre foi e deu um negócio pra guardar Que era um mapa pro antigo lugar, que esse padre era criminoso E um antigo butim dele, de peças religiosas Que foram roubadas de sacristia, de igreja, dessas coisas Aí cabe a Tex e Lilith recuperarem esses itens Certo? Arte muito boa do Civitelli Eu só não gostei É quanto a edição tem esse probleminha Vocês estão vendo, não sei se vocês estão percebendo Que aqui tá mais claro do que aqui Algumas páginas estão desse jeito Né? Ao longo do gibi E não é por conta do... Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui tá mais claro do que aqui E não é por conta do... Da iluminação, do local Nem nada É porque realmente Ficou Né? Mais claro, ó Tá vendo que aqui eles estão no sol Aí ficou... Não sei se foi um problema da... Aqui, ó, tá vendo? Pode ser, viu? Pode ser que por conta do sol Aí o Civitelli fez um traço mais... Mais... Mais branco Mas aqui não... Justamente aqui não se... Não se repete, tá vendo? Pode ter sido isso E por causa da impressora da Emite Ficou um tanto que... Opa! Um tanto que... Um tanto que claro, né? Mas então, boa história Bem divertida, né? Aí, por cima... Aí só que acontece que um dos comparsas Virou um... Um... Aí pronto Aí mandou Aí pronto Tinha sempre essa missão E aí foi avisado Só que o Tec sacou tudo, né? E meteu bala nesses porra É bem divertida a história Bem legal Né? Mostra... Mostra a Lilith que é raro Eu só achei estranho uma coisa Eu... Eu não sei se foi um erro de... De... De continuidade, né? Porque aqui a gente vê que são... Quantos ladrões? Inclusive o líder Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Seis ladrões Certo? Que chegam Aí três, dois deles vão subir Pra trás de Lilith Esse aqui é o que foi capturado antes Dois deles vão subir atrás de Lilith Aqui eu vou aproximar mais Certo? Metem bala nela Aí aqui Né? Um vai... São dois que pegaram ela Certo? E dois Vão atrás Né? Eu acho que eu passei uma coisa Que eu queria mostrar aqui Que é a expressão Deixa pra lá Enfim Aí voltando O... O... Pronto Aí foram dois atrás dela Certo? Aí Tex chega Aqui embaixo Tex chega E aqui tem cinco Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco Incluindo o líder Aí... Não sei Eu não entendi muito bem não Porque Tex matou Um dos caras Que tava atrás de Lilith Depois... Aí o outro Tava por lá Aí depois ele desceu Pra levar tiro Pra levar tiro de Tex Né? Achei estranho Isso aí Acho que foi um erro de continuidade Do... Mas isso é besteira A história é muito boa E a segunda história Também de Bozelli Com arte de Maurício Dott Certo? Trata do cavalo de Tex Dinamite Que é um cavalo velho Né? Que vive nas pradarias É um antigo parceiro de Tex Nas aventuras Né? E aqui mostra o filho Contando a história Aqui eu pensei que Isso é um negócio Meio cavalo de fogo Né? Contando a história Do... 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 Mas tem uma galera Que quer mandar matar Esse cara aqui Dar um pistola No Tex Né? Dar um tiro Na cabeça dele Ou seja É um plano elaborado Pra atrair Tex Pra esse atirador No final É revelado Cara Muito boa Essa história aqui É excelente Viu? Excelente história E foi feito com meio gibi Isso que mais me impressiona Porque normalmente A história do Tex Né? Elas tem Uma, duas Tem três partes Duas partes Mas essa aqui Com meio gibi Né? O cara fez uma história Muito boa É excelente mesmo A tensão aqui Do atirador Tá vendo? Mirando no Tex E depois Atirando nele Né? E ele tendo que ir atrás É muito... É... É pau na máquina Viu? Pau na máquina Tensão do caramba Não vou contar o final Porque o final É... É... É dramático Certo? É dramático Vou passar aqui Pra não estragar a surpresa E no final Um editorial Do próprio Mauro Bozzelli Certo? Ele escrevendo aqui Sobre... Assim... Reminiscências dele Né? O Mauro Bozzelli Eu acho que ele Que seja o filho Do Bonelli Né? Que escreveu Várias histórias do Tex Muito boas Posso estar enganado Mas aqui tem Reminiscências dele Várias partes do Tex Aqui com Dinamite Tá vendo? Ou seja Muito bom Gibi Né? Pra quem quer ler Tex Aí Uma porta de entrada Pra Tex Recomendo Viu? Concordo Discordo Que acho de Tex Acho muito Olha A pessoa pode se surpreender Muita gente acha que Tex É um gibi Bem maniqueísta Né? Bem preto no branco Que não tem muita coisa Pra dizer Mas Quem se aventura no Tex Com certeza se surpreende Viu? Porque É uma história de qualidade Concordo Discordo Diga o que acha Nos comentários Se inscreva no canal Aperte o sino Obrigado a todos E Saudações Carai Carai Carai